Pessoal, esse aqui é o triturador de sal ou pimenta em acrílico. Olha que beleza que ele é. Você vai perceber que ele é bem robusto. Aqui é o dispositivo que tritura o sal ou a pimenta. E aqui é a separação, onde você segura e onde você gira. Ou o contrário, você segura aqui e gira aqui. E o sal vai sair triturado aqui embaixo. Ok? Muito bonito o design disso aqui. Vai decorar a sua mesa de jantar também. Obrigado.